Kuki, o pincher de um ano e meio, não sabe se é pra brincar ou se refrescar, mas a ideia da dona dele tá aprovada. Nós oferecemos a ele pedrinhas de gelo, tá? Fazemos pedrinhas de gelo com água de coco e ele adora. Nos últimos dias o calor intenso tem feito muita gente sofrer. O que dizer então dos cachorrinhos que temos em casa? É, eles também sofrem com um clima seco e quente. O Kinae, que de bobo não tem nada, não sai da frente do ventilador. Kinae, você não larga esse ventilador, hein? Ô calor, meu amor. Essa aqui é a Chaya, minha amiguinha há quase dois anos. A gente já enfrentou muitas situações, muitos meses de calor. Ela tem um pelinho assim mais baixinho e gosta de deitar desse jeito aqui, ó, com a barriguinha no chão pra refrescar. Inclusive, nesses períodos de calor, a Chaya sente um sono inconfundível. Dá pra ver aqui, né, a carinha dela. Um sono terrível. Eu tenho que acordar ela, inclusive, pra comer e pra beber água. E falando em água, aqui tá a vasilhinha dela, ó, sempre com gelo. A veterinária explica que, ao contrário do que muita gente pensa, cachorros com muito pelo não passam calor. Aquele pelo, ele forma um bolsão de ar e esse bolsão de ar serve como isolante térmico. Então, ele não vai morrer de calor por causa do pelo. O que você pode fazer pra ajudar ele no caso do calor? Você pode pedir pra fazer uma tosa higiênica mais alta. Então, ele vai encostar a barriguinha no chão gelado e aí ele se refresca. Além disso, o banho deve ser na água fria. Os passeios só devem acontecer em horários de pouco sol. Você pisaria no asfalto quente descalço. Seu cachorrinho também não merece isso. Ah, não se esqueça da água. Esparmar várias vasilhas de água pela casa, o maior número possível. E a gente pode flavorizar essa água. O que é a flavorização da água? Você pode colocar picolézinhos de patê ou de sachê na água. E assim, daquele cheirinho do patê e do sachê, você incentiva o consumo de água. Outra dica é fornecer frutas geladas. Isso serve pra cão e pra gato, tá, gente? Melão, melancia, mamão, geladinho, porque tem muita água. E aí eles se hidratam bem. Sorte quem tem é a Corona, que mora em Portugal, numa cidade de praia. E ainda tem chapéu e um maiô de melancia. Aí fica fácil superar o calor, hein? Você vai pra praia? Nossa, que bonita! Tchau!